PA Produções Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado forroem o coração Não existe saudade mais cortante que a ti um grande amor ausente Dura feito diamante, corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o peito dormente espera um bem querer E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer O passado de volta, o semblante de mulher 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 Quando um tempo um coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espelho É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é sofrer O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo Encontrar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraudeza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é sofrer O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo Encontrar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E botar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Não sabe quem Como é triste a tristeza Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego O cego procurando a luz Perde a paz Perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E botar o seu segredo Sinônimo Sinônimo de amor é amar E botar o seu segredo E botar o seu segredo E botar o seu segredo Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre o chão de giz A menos A menos a bandeira Todos A me posturar Fotografias Recortadas Em jornais e folhas A miúde Eu vou te jogar Não quando te guardar com febre Não quando te guia Não quando te guardar com febre Não quando te guardar com febre Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Onde vemos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gaçando assim o meu padrão Agora pego o caminhão Na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gaçando assim o meu padrão Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval E isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Não vou lhe beijar No mais Não vou lhe beijar No mais Não vou lhe beijar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim quando há contente Pai vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Eu me fiz a me dizer Lá seca castigava Mas o corpo que plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o mar de Deus amém Pus o sino e o patalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermessa e tem novena E o palio me deixa entrar Olha que triste Tu me disse Rapaz, deixa que tolice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Não há medo que me fale assim Eu sou do seu décimo sexto pai Sou prima genito do teu avô Primeiro curandeiro Ao cofiteiro das mulheres Quem corriam Sob o teu nariz E teves respeito Pego menos dinheiro Ele é o ponte da fulgorante E teves para que for Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra E crepidonha desce teu olhar E quatro erros prendem tua mão Vai lá de boca companheiro Vai embora E uma criação E outro jeito Não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio E foi o silêncio Que habitou-se no meio Ele é o ponte da fulgorante Que está aqui for Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno De outro jeito não se discipularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Em meu poder na flor morante quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 Se inscreva no canal Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que lê se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os grintos das crianças Os momentos mais bonitos à lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Mas despedida fez um dia vindo Quem sabe tudo está na sorriso No amor de fé Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os grintos das crianças Os momentos mais bonitos à lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Mas despedida fez um dia vindo Quem sabe tudo estará sorrindo No amor de fé Mas despedida fez um dia vindo O aço dos meus olhos e o féu das minhas palavras Acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto, é que eu não sabia Que as flores com o tempo apertem a força Da ventania bem mais forte Hoje só acredito no pulsar das minhas pernas E aquela luz que havia em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração, alá Desfogarei meus olhos neste escuro véio Não acredito mais no fogo enxergo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada só quem pode me seguir E sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ah, coração, alá Desfogarei meus olhos neste escuro véio Não acredito mais no fogo enxergo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada só quem pode me seguir E sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Um dia vestido Saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quanto a gente tera De toda bandeira Dele se guardar Sentimento ilusão Sentimento ilusão Porto e amaldiçado Porto e amaldiçado Volta incomodar Quando a gente tenta Quando a gente tenta Porto e amaldiçado Porto e amaldiçado Volta incomodar Tchau 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 Sentimento iliado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar. Sentimento iliado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não sei porquê, se estou tanto em te querer. Se você sempre faz de mim, o que bem quer. Se ao teu lado, sei tão pouco de você. É pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vai. Mas eu desfaço meu ciúme, mesmo assim. Pois aprendi, que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio, eu recebo o teu abraço. Subornando o meu desejo, tão antigo. E beijo os olhos, para todos os teus pais. Me enganando, só assim, somos amigos. Me enganando, só assim, somos amigos. Me enganando, só assim, somos amigos. Falta coragem pra dizer, e nunca mais. Nós somos cúmplices. Nós somos cúmplices. Nós dois somos culpados. Mas, o mesmo instante em que teu corpo toca o meu. Já não existe, nem o certo, nem o errado. Só o amor que por encanto, aconteceu. Fazer que eu perdoo os teus deslizes, E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolve as tuas crises, Em outras bocas não consigo te esquecer. Em outras bocas não consigo te esquecer. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Naipa passageira, mania que dá e passa, Feito brincadeira, o amor deixa marca. E não dá pra apagar. Sei que aí, tô aqui pra te pedir perdão, Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, E sem saber direito a hora o que fazer, Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, Eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fixa, amor. De uma coisa fixa, amor. De uma coisa fixa, amor. A porta aberta, amor. A porta aberta, sempre aperta, amor. O teu olhar vai dar uma festa, amor. E sem saber direito a hora o que fazer, Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, Ah, se eu fosse você, Eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fixa, amor. De uma coisa fixa, amor. De uma coisa fixa, amor. A porta aberta, amor. A porta aberta, sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Tem um coração, Tem um coração, Dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração, Bem melhor que não te fera. Esse coração, Não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, Pobre coração, Sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, Para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor, Pra te encantar. Passar a noite em claro, Dentro de ti. Tem peixe, Para enfeitar de coras, Tua cintura. Fazer silhuetas de amor, A luz da lua. Saciar essa loucura, Dentro de ti. Canta coração, Que essa alma necessita de ilusão. Canta coração, Canta coração, Canta coração, Canta coração, Canta coração, Canta coração, Sempre escravo, Sempre escravo da ternura. Canta coração, Canta coração, Canta coração, Canta coração, Canta coração, Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peço para enfeitar de coragem tua cintura Fazer silhueta de amor a luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Eu me lembro bem do tempo Em que a gente era feliz e apaixonado Que loucura A gente só vivia dançando Nosso amor Ocupava espaço dobrado E a noite Que cama tão grande Se a gente só dormia dançando Cada coisa que eu dizia Era sempre que você queria ouvir Eu queria A gente já luta mais Na base do seu amor se você for Será que aquele nosso grande amor cansou A gente já luta mais Na base do seu amor se você for Será que aquele grande amor cansou Se confessa alguém nos fala Se confessa alguém nos fala Que nós dois lembrando fatos meio antigos Que loucura Ter que disfarçar meus amigos Aparências 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 Tentamos todo o tempo manter Sorrindo Eu acho meu bem Que a gente Que a gente vive mentindo A gente já luta mais Na base do seu amor se você for Será que aquele nosso grande amor cansou A gente já luta mais Na base do seu amor se você for Será que aquele grande amor Será que aquele grande amor Que eu bem cansou Quem sabe nós dois Ainda podemos Tentar novamente o amor Que um dia tivemos A gente já luta mais Na base do seu amor Na base do seu amor se você for Será que aquele nosso grande amor cansou A gente já luta mais A gente já luta mais Na base do seu amor se você for Será que aquele grande amor Será que aquele grande amor Que eu bem cansou É que aquele grande amor Que a gente já luta mais É que aquele grande amor Por toda noite Por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com a soite E a minha mão É que aquele grande amor 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 É que o amor É que aquele grande amor Agora o sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalca sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Música Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Se resta em sua lembrança Um pouco Do muito que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Quando você se lembrar Não se esqueça que eu E eu Não consigo apagar Você Na minha vida Onde você estiver Não se esqueça de mim Música B.A. Produções Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe uma dor Guardada, escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor É pedida Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Pé de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Pé de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distraga E uma lágrima cai Ao lembrar do passado Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante Há um tempo dourado E toca a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos Mas a todos fascina E a mim Me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Pé de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Pé de 40 Eu só quero ser O seu namorado E a minha vida E a minha vida Eu só quero ser Se a vida inteira, você esperou um grande amor E de triste até jurou, tem esperanças de encontrar alguém Fiquei sabendo, que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim, fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza enfim E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão bonito Vou confessar então, meu coração não quer mais resistir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir Por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui Eu vou buscar o meu amor, o meu amor Eu nunca tive alguém, agora vou olhar você meu bem Guarde o meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também Tão só Nos arranjos, P.A. Produções Fecho os olhos pra não ver passar a terra Sinto falta de você Anjo com amor, perfeito no peito Sem você, não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto e oito tempo sem você Sem você, sem você Sem você Os segundos vão passar o mundo em ti Não tem hora pra chegar Até quando te quente Coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção E eu não consigo te esquecer Cada minuto e oito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me sentir Vem me tirar da solidão Fazer feliz teu coração Já não importa que errou O que passou, passou então Vem 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 Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou também Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado Que loucura A gente só vivia abração Nosso amor Ocupava espaço dobrado E a noite Que calma tão grande Se a gente só dormia abração Cada coisa que eu dizia Era sempre que você queria Era sempre que você queria ouvir Será que a gente já não tá mais Se a gente só dormia Se conversa alguém nos fala Que nós dois lembrando fatos mentiros Que loucura Que loucura Será que a gente só dormia Será que a gente já não tá mais A gente já não tá mais Na base do sabor A gente já não tá mais, na base do sol, se você for Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais, na base do sol, se você for Será que aquele grande amor, meu bem, cansou? A gente já não tá mais, na base do sol, se você for Será que aquele grande amor, meu bem, cansou? A gente já não tá mais, na base do sol, se você for Será que aquele grande amor, meu bem, cansou? A gente já não tá mais A gente já não tá mais, na base do sol, se você for A gente já não tá mais, na base do sol, se você for A gente já não tá mais, na base do sol, se você for A gente já não tá mais, na base do sol, se você for A gente já não tá mais, na base do sol, se você for A gente já não tá mais, na base do sol, se você for A gente já não tá mais, na base do sol, se você for A gente já não tá mais, na base do sol, se você for A gente já não tá mais, na base do sol, se você for A gente já não tá mais, na base do sol A gente já não tá mais, na base do sol A gente já não tá mais, na base do sol A gente já não tá mais, na base do sol A gente já não tá mais, na base do sol Duas testas trincadas, choram o meu branco Até minha viola não doenta mais Hoje as cores confundem, os meus olhos turbos Hoje eu sei meu amor, não me ama mais É que agora há pouco, me lembrei Um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração, me surpreendeu Você quem voou e quem ficou, fui eu Você quem voou e quem ficou, fui eu Iê, iê, iê Oh, oh Você quem voou e quem ficou, fui eu Iê, iê Você quem voou e quem ficou, fui eu Nos arranjos, PA Produções São tantas coisas São tantas coisas, só nós sabemos O que envolve o sentido O nosso amor O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas Nosso louco juramento E este medo E este medo de perder você que amou Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas Proféu do amor Por confessar Por confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Por confessar Por confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Mesmo morrendo Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Eu sei que às vezes Meu amor Causas ficando sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também Igual criança eu chorei Deixei a porta ao teu querer Quando morria Quando morria um viver Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem Qualquer razão Palavras sem Nenhum valor Pequenas coisas Que precisas do amor Tantas vezes tu Também Me choras por alguma vez Com teus beijos Nessa vez Eu choro triste de mulher Tu me ensinar Tu me ensinaste a entender Por orgulho de nós dois Por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem Qualquer razão Falava sem Nenhum valor Pequenas coisas Do amor Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes E depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem Qualquer razão Palavras sem Nenhum valor Pequenas coisas Do amor Nos arranjos Pia Produções Nos arranjos Pia Produções Hoje Eu queria simplesmente Não acreditar Em tantas loucuras Que eu fiz ao te amar Foram tantas noites Mal dormidas Tudo em mim Sabe Eu me debrucei Sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto O que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endurece Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei As portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei Um quadro Com o pincel Da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endurece Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto Novo que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel Da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Quando eu pude perceber Não sabia caminhar Na minha própria casa Eu preciso te falar Que acabas de roubar A minha alma Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você As vezes Às vezes até duvido É louco esse querer Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Devolvo aos meus momentos Devolvo ao que fui Pois hoje Sou mesmo A quem eu pertenci Se regressasse Não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo A sua vida Até enlouquecer Pra quem me gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você As vezes até duvido É louco esse querer Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Não posso me perder Devolvo aos meus momentos Devolvo ao que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci Se regressasse Não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo A sua vida Até enlouquecer Pra quem Devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Nos arranjos P.A. Produções P.A. P.A. O nosso amor Aos poucos Está morrendo Os nossos sonhos Nossas vidas Se perderam Foram tantas brigas Que o amor Adorceceu Todo ele T.A. T.A. Vai, por teu seu peço, deixe-me sofrer de pé Meu rosto hoje, por amor, está bacana Tantas noites que não consegui ter mim O que eu sei que de presente você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças pra você Pois minha vida é seu bem para você Vai, por teu seu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje, por amor, está bacana Tantas noites que não consegui dormir O que eu me dei de presente você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças pra você Pois minha vida é seu bem para você O que eu me dei de presente você pode desfazer O que eu te de presente você pode desfazer O que eu te de presente você pode desfazer Se inscreva no canal 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 E aí